E hoje a receita vem de uma família da linha Lomba Alta. Seu Leonel, que foi um dos primeiros guardiões de sementes e o primeiro presidente da associação, produz o milho crioulo amarelão, com o qual é feita a farinha, ingrediente principal da nossa receita de hoje, preparada pela Dona Eda. E do milho crioulo que o Seu Leonel planta na lavoura e debulha e manda fazer a farinha, a Dona Eda, esposa dele, vai nos ensinar hoje a fazer uma polenta, não é, Dona Eda? Vou ensinar. E essa polenta a senhora aprendeu com quem, Dona Eda? Desde casa, minha mãe, eram gringos, polenta era antigamente, naquela época eu era criança, meu pai tinha moinho, moinho de pedra também, fazia farinha de milho. E a gente, o pai, tinha muitos empregados que faziam muitas refeições lá em casa, então era a polenta feita direto. Então vamos aprender a fazer essa polenta que tem o que? A receita há mais de 100 anos? É. Então vamos à receita, Dona Eda. Vamos começar. Vou botar a água fria para fazer o começo. O quanto de água é o tamanho da polenta que quer fazer, né? Isso é sal, uma colher de sopa de sal. Vai colocando as farinhas aos poucos, né, Dona Eda? Se botar os montes e alguma bolinha que sobra, depois quando a gente bota no fogo, que ela começa a ferver, a gente dá um chacoalhão nela, ela mexe bem rápido que vai. Tem diferença, Dona Eda, fazer a polenta com esta farinha de milho crioulo com as outras que a gente encontra no mercado? Mas tem uma diferença muito grande para fazer pão e essas aqui são boas, essa aqui é de milho amarelão, é boa para fazer bolo, para fazer pão de milho. Se a gente começar ela com a água muito quente, ela faz tanta bolinha dentro que depois você não consegue mais enganchar as bolinhas. Ah, esse é o segredo para ela não embolotar, então é começar com a água fria. Ela é uma massa que vai ficar, é uma massa que vai ficar assim... Bem lisinha. Liza, liza, liza. Bem lisinha. E agora, Dona Eda? Agora é esperar ferver. Sempre mexendo? É, agora não precisa mexer tanto, porque ela está... Agora, quando ela está fervendo depois, tem que mexer, não dá para... Até que ela está aqui no fogo, porque ela está no fogo muito forte, né? Sim. Em cima das braças. E esse tacho, Dona Eda, me conta a história dele. Essa panela da polenta? Isso. Essa panela da polenta foi a minha sogra que trouxe de enxoval. Não sei da onde que ela trouxe, mas quando ela casou, ela levou a panela junto. Então, a panela tem mais de 100 anos, Dona Eda. Ah, tem. Viu como não é tão difícil? Dá para ver que ela tem uma textura também diferente, a coloração. E o sabor, então, nós vamos experimentar agora. Parabéns, Dona Eda. Obrigada. Obrigada, então, a família Kluge, por termos recebido hoje aqui. E vamos aproveitar essa polenta. Ela não empolotou. Eu duvidei da senhora da água fria, porque eu faço polenta em casa com água quente. Eu achei que ia empolotar tudo, mas não. Não tem uma bolinha. Não tem uma bolinha. E aí E aí